Música Pessoas que divulgaram a nossa festa há mais de 15 dias, todos os dias eu acredito que vocês possam ter ouvido no programa dele, na Rádio Central, todos os dias das 2 às 3 da tarde, Jura Júnior. Já já ele fala com a gente um pouquinho. Também vamos agradecer os nossos patrocinadores. Vamos falar e agradecer mais uma vez as pessoas que todos os anos, quando a gente pede, bate na porta, prontamente eles nos atendem. Ao grupo Dinho Gás, Refrigerantes Vanucci, Armarinho Espiva, Baiano Lanches e Pizzaria, Gelo Gelo, Espetinhos do Mineiro, Artes Muros e Pré-Moldados, Casa do Automóvel, Pato Mecânica, João Lubrificante, HB Veterinária, Clínica Veterinária, a Daniela Podóloga, o Carlão Tintas, Lules Brinquedos e J.E. Serralheria. E todos aqueles que estão aqui hoje, querendo ou não, também são patrocinadores. Então agradecemos a vocês carinhosamente, aproveitem com uma das nossas barraquinhas, essas comidas que fizemos e preparamos com o maior amor para todos vocês. Eu quero ser de Deus em todo lugar Não vou me envergonhar, de quem só me amou, qualquer lugar que eu vou, comigo Deus está, por onde eu passar, Ele vai me abençoar. Eu levo a minha vida com fé no coração, uso o chapéu e bota porque sou lá do sertão. Eu não ando sozinha, eu não ando sozinha, tenho Deus no coração, mesmo se o calo aperta, Ele não larga a minha mão. Eu quero ser de Deus em todo lugar, de quem só me amou, qualquer lugar que eu vou, comigo Deus está, por onde eu passar, Ele vai me abençoar. Eu quero ser de Deus em todo lugar, eu quero ser de Deus em todo lugar. Eu quero ser de Deus em todo lugar, não vou me envergonhar, de quem só me amou, qualquer lugar que eu vou, comigo Deus está, por onde eu passar, Ele vai me abençoar. Eu quero ser de Deus em todo lugar, de quem só me amou, qualquer lugar que eu vou, comigo Deus está, por onde eu passar, Ele vai me abençoar. Eu ir casca de bala, 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 nossa vida foi mudada, não perco a missa por nada. Eu ir casca de bala, eu ir casca de bala, eu ir casca de bala, nossa vida foi mudada, não perco a missa por nada. E final de semana tem, vou pra missa, meu irmão, eu ir casca de bala, busca a nossa conversão. E final de semana tem, vou pra missa, meu irmão, eu ir casca de bala, busca a nossa conversão. Não quero viver de farra, nem de paredão ligado, o que eu quero é Jesus, viver sempre ao teu lado. Eu quero me converter, não quero mais ir pra farra, então chamei meu parceiro, o casca de bala. Eu ir casca de bala, eu ir casca de bala, nossa vida foi mudada, não perco a missa por nada. Eu ir casca de bala, eu ir casca de bala, nossa vida foi mudada, não perco a missa por nada. Eu ir casca de bala, sons togethantes, amigas, não perco a missa por nada. Ela é mal, sua mãe se perde, não querEs, o casca de bala, nossa vida foi mudada, não perco a missa por nada. Hoje eu vou na sua casa Não aguente essa saudade Não aguente essa louva em minha casa Sou o passarinho que for Querendo voltar pro rio E na escuridão da noite Vem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços já atravessou Vem se não briga comigo Se você ama perdoar Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado O fogo não dissolviu Juro que me arrependi Falta você me perdoar Não aguente essa saudade Esse amor vai me matar Sou o passarinho que for Querendo voltar pro rio E na escuridão da noite Vem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vem se não briga comigo Se você ama perdoar Se você ama perdoar Vem se não briga comigo Se você ama perdoar Vem se não briga comigo Se você ama perdoar Se você ama perdoar E quem gostou dá um grito ae Eu quero ouvir Eu quero ouvir E quem não gostou dá também Vem junto Que nós vai melhorando cada vez mais aqui Mas ta muito bom Eu to na sonha Eu to na sonha Mas ta ajustando ainda aqui o som Pegando para dar uns ajustes Amarrando a minha Oi tudo bom E se queria pular mas vai que vai E vamos que vamos que a festa está apenas começando Zezinho Forrabo ao vivo E desde já agradecemos a presença de todos vocês Bão demais da conta Chama na porta papai que o negócio é bom demais Vamos lá Um novo negócio ferendo aqui Que a pouco o legal está acontecendo hoje ou não? Não Simbora Arrancha E eu agradeço a presença de todos vocês aí Tá bom? O nosso deputado Rafa Zimbaldo está aqui presente Tem que comer um pastão aqui junto com a gente Fala aí Fala você Fala aí Tá bom? Pessoal Vamos fazer um agradecimento Dos nossos patrocinadores Agora em especial O deputado Rafa Zimbaldo Que está presente na nossa festa Ele é um dos nossos patrocinadores Dupla então aí Amanhã ó Quem ganhar O Rafa Zimbaldo está patrocinando Nosso amigo Jura Júnior Da Rádio Central Tá ele e a mamãe dele aqui Dinho Gás Grupo Dinho Gás Refrigerantes Vanucci Armarinhos Piva Baiano Lanches e Pizzaria Gelo e Gelo Espetinho do Mineiro Arte Muros Premoldados Casa do Automóvel Também está aí os proprietários Vem nos prestigiar Pato Mecânico Feijão Lubrificante Ágape Clínica Veterinária Daniela Podóloga Carlão Tintas Luli Valões J.E. Serralheria Supermercado Sensação E o deputado Rafa Zimbaldo Nosso muito obrigado pela presença Por ter vindo nos prestigiar E agora com vocês Zezinho Borrabal Zezinho Borrabal Vai achando de boa Troncar o meu dedo Pelo que outra pessoa Quanta saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijão Só vou pra falar que amei Um piranço Mais de quatro paredes No quarto escudo Você vai esconder o dia Não pode Segundo Eu vou falar que não quero Beijão Só vou pra falar que amei Um piranço Mais de quatro paredes No quarto escudo Você vai esconder o dia Não pode Segundo Por tudo Vai achando que é fácil Eu vou falar que amei Eu vou falar que amei Eu vou falar que amei Beijão Só vou pra falar que amei Um piranço Mais de quatro paredes No quarto escudo Você vai esconder o dia Não pode Segundo Eu vou falar que não quero Beijão Só vou pra falar que amei Um piranço Mais de quatro paredes No quarto escudo Você vai esconder o dia No quarto escudo No quarto escudo Uéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé A CIDADE NO BRASIL 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 E agora eu faço a sensação Ela é o desejo Mas eu nunca tenho Eu vou me cair Eu vou me cair Eu vou me cair Eu vou me cair Ela é amorosa E sabe amar Eu vou me cair Eu vou me cair Eu vou me cair E agora Meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Eu não me deixar nada O que faz a tua avenida? Chama na palma, tira a nossa palma. Obrigado. As bocinhas na cidade, sou bonita e dançante. As bocinhas na cidade, sou bonita e dançante. Dançei uma vez como uma marelha, já fiquei querendo ver. Dançei uma vez como uma marelha, já fiquei querendo ver. Eu fui na casa da morena, bebe e água pra beber. Fui na casa da morena, bebe e água pra beber. Não é sede, não é nada marelhinha, minha pizza pra te ver. Não é sede, não é nada marelhinha, minha pizza pra te ver. Bebora seus pais no querer, que eu me case com você. Bebora seus pais no querer, que eu me case com você. Depois de nós casar com o marido, eles vão nos compreender Depois de nós casar com o marido, eles vão nos compreender Depois de nós casar com o marido, eles vão nos compreender JP, se vira aí filho, bota aí o que você quiser Eu fecho contigo, daqui a pouco eu volto, viu? Vai JP, solta o senhor Vamos ver, sempre toca mesmo E com vocês, janta, vinheta, vinheta Vinheta, vinheta, vinheta Vinheta, vinheta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Cadê o casal que vai participar? Ó o troféu, tá aqui ó, ó o troféu, quem dançar melhor vai ganhar o troféu de Dom Bosco. E ainda vai tá lá no Youtube, Jovens de Dom Bosco, inscrevam no canal, não esqueçam, você está vendo, vamos lá. Troféu Dom Bosco, troféu do Luz. 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 E é só que eu me encontro no peito Vou se esquecer, já não vai passar E é só que ela vai me descer Que não vai lá, não vai me dar Por isso que eu não me engano Fala do meu amor, praia, amada Por isso que eu não me engano, praia, amada Não sei se vou me segurar Por isso que eu não me engano, praia, amada Fala do meu amor, praia, amada Para o externo da janela, vai Você se enlouqueceu Fala do meu amor, praia, amada E vamos lá E vamos lá Vamos assim E agora pra valer, mas o que eu não sei melhor vai ganhar um frio E agora pra valer, mas o que eu não sei melhor vai ganhar um frio E agora pra valer, mas o que eu não sei melhor vai ganhar um frio E agora pra valer, mas o que eu não sei melhor vai ganhar um frio E agora pra valer, mas o que eu não sei melhor vai ganhar um frio E agora pra valer, mas o que eu não sei melhor vai ganhar um frio E agora pra valer, mas o que eu não sei melhor vai ganhar um frio E agora pra valer, mas o que eu não sei melhor vai ganhar um frio E agora pra valer, mas o que eu não sei melhor vai ganhar um frio E agora pra valer, mas o que eu não sei melhor vai ganhar um frio E agora pra valer, mas o que eu não sei melhor vai ganhar um frio Calma no pincão, cruzado no polvão, desenha numa roda Ela era azul, dança morena, dança morena Vem recalando, vencendo o cancho Dança morena, dança morena Vem recalando, agitando o salão Dança morena, dança morena Vem recalando, vencendo o cancho Dança morena, dança morena Vem recalando, agitando o salão Dança morena, dança morena Dança morena, dança morena Música Música E agora não vai escolher a pessoa que nasceu melhor, eu não vi mais menina, fica aqui viu, quem dançou aqui na frente vai ganhar o troféu meu gosto, o troféu do busco, 2024, gente vai ter mais, aqui foi só o primeiro ritmo, depois vai ter mais ritmo, viu, esse foi um forró bem quentinho, olha gente, todo mundo desce bem viu, todo mundo, mas como tem que escolher, né, difícil, mas ó, primeiro prêmio vai ser com o casal de branco ali e a de vermelha, mas todo mundo desce bem viu gente, mas que realmente tem que escolher, mesmo, e o segundo casal, e o segundo casal, não, tem mais um? E o segundo casal, que eu vi um gigadinho diferente, foi esse casal aqui ó, e o nosso amigo aqui, tudo bom viu, é só pra brincar gente, mas ó, fica triste não viu, vai ter mais forró aí pra vocês dançar viu, Agora próximo ritmo, pra quem dançar melhor o chachado viu, porque, tem mais, tem mais? Tem mais não? Tem? Ela disse que vai arrumar mais prêmios, viu gente? Tem mais? Ela ia fazer um chachado agora, pra mais rodas aí, tem mais não? Vai lá? Ela disse que vai arrumar mais prêmios, vai procurar, vai, vai, vai Música Música Amém. 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 ó menina, quem tá fazendo aniversário chega pra cantar pra tu, chega tu tá fazendo 18 hoje? 18 e um dia, né já é de maior, já pode sair pra balada vamos fazer uma saideira, gente eu vou cantar os parabéns pra nossa amiga aí cadê a menina que tá fazendo aniversário? vem pra cá, nós quer te ver pra cantar o parabéns chegou? ela tá vindo, ó lá do fundo e eu vou fazer no formado, viu? nós somos forrozeiros, nós somos animados nós vamos sacudida e nós fazemos forró porque nós improvisa e faz tudo certo bom demais, né? vamos chegando cadê a menina do aniversário? tá fazendo 20 anos e hoje a bichinha Zezinho, canta a espada bem pra mim tá vindo, tá vendo? quantos anos? chego mais, chego aqui chego chego não saca aí não que nem Deus, não adeus tinha nós vamos cantar bem pertinho de vocês pode ir mais você é minha chego mais chego mais qual é o seu nome? Massília? Massília sobre a Massília a Massília é daqui da comunidade, né? e tá fazendo aniversário justo hoje é dia 8 Massília, você vai cantar no forral, pode ser? e eu quero vocês batendo o top e cantando junto com nós vamos lá? chama papai que o negócio é bom demais cantando conosco assim, ó parabéns pra você parabéns pra você muitas felicidade muitas felicidades muitas felicidades e muitas famílias que eu quero dizer parabéns pra você para a Massília de essa mala querida muitas felicidades Muitos anos 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 Muitos anos